Oi gente, tudo bem? Começa mais um vlog desse canal E no vlog de hoje, ó, se arruma comigo, ó, tô aqui, vou fazer um olhar Vou me arrumar pra um casamento e vou mostrar tudo pra vocês Bom gente, eu já fiz a unha da mão, já fiz a unha do pé Essa parte eu não filmei, que foi ontem, de madrugar Pra vocês terem ideia da correria, agora eu upei meu cabelo Então eu vou secar, arrumar ele bem bonitinho A minha maquiagem eu ia fazer numa profissional, só que aconteceu Que ela tá com suspeita de Covid, e aí não deu, né, tive que cancelar Claro, né, ela cancelou já comigo, e aí eu não consegui outra pessoa De última hora, então eu mesmo vou tomar uma cuidada nessa cara Que, claro, bem básico, vocês sabem que eu não mando muito de maquiagem Mas eu vou tentar fazer alguma coisinha, ainda bem que eu já coloquei os cílios, ó E aí já dá uma ajudada, né, só os cílios já vão ficar melhor Esses cílios eu coloquei na decência com a cara, se tiver interesse, ó, aqui também Maravilhoso, gente, da outra cara Mas é isso, daqui a pouco eu volto, vou mostrar mais etapas aí do ser humano comigo Gente, vou pra etapa mais chata, que é secar esse cabelo Porque eu tenho muito cabelo, demora muito pra secar Eu vou dividir em partes e vou fazer um negócio aqui pra dar certo, pra dar certo Eu tenho que ter desse tamanho, eu tenho que passar chacinho Eu uso esse olhinho aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Agora foi, ó, esse olhinho, ele é tipo um serum Então eu vou usar antes de fazer qualquer química do cabelo Antes de fazer qualquer química do cabelo eu uso ele Ó, ele hidrata, é bem bom, sabe, o cabelo não fica ressecado, não estraga o cabelo, né, porque secador, chacinho, essas coisas estragem Então eu dou um pontozinho e vou espalhando, só um não é suficiente Eu dou um, uns dois ou três Pra proteger os fios mesmo Depois é sossegar Uma pausa, só pra falar com o meu pênis Gente, sempre pente o cabelo das pontas pra cima, ó Que aí facilita, ele não tem que embaraçar, não quebra o cabelo Porque se você começar já daqui, ó, ele vai enroscando E aí dá ruim, então se você não sabe dessa dica, prega essa dica bonita Agora que eu já penteei, eu dou mais uma secada e dividir a água Depois eu venho com a piranha pra dividir ele e secar bem certinho Faça assim, gente, ó, eu deixo um bocão aqui E agora essas duas partes se separam Ficaram lá, são as partes de baixo E seca, na hora que ela estiver ok E aí eu tiro essa parte e faço Só uma pausa pra mostrar esse cabelo que eu uso Porque ele é muito, muito bom E é bem potente Pra quem tem muito cabelo, eu surpreendico, ó Vou deslocar Ele é da Philp, ó Tirei um print, agora é a hora do print Ele é também muito, muito bom O problema é que você precisa de um pelo Porque ele é aquela tomada É de dois, mas é bem grossa E é isso, vou finalizar aqui, secar no cabelo Vou pegar a mão e mostrar os outros braços Pronto Eu tive que fazer isso Olha, gente, quando eu faço um é alto Pois não, acredito Olha, eu tô com a ideia dessa juba Que cabelão Quanto cabelo, ó Sequei Acho que tá bem seco As partes que ele tá meio úmida Mas se precisar, eu dou mais uma secadinha Seca bem aqui também E vou passando a escova Ou seja, não sei se eu vou secando E fazendo assim, ó É pra ele ficar mais lisinho O problema é que ele fica liso Mas fica bem armado assim Mas Eu devia ter uma tendência, né Cabelão armado Mas agora eu vou pra segunda parte Deixa eu enrolar Vocês vão usar chapinha ou babyliss Tô indecisa, mas Deve ficar alto Gente, voltei pra parte 2 do cabelo Vou mostrar pra vocês, ó Eu uso essa chapinha Blue Tife Não, é Tife Blue Eon É o nome dessa chapinha Ela é muito boa Porque ela é fininha E não dá pra tamparizar quanto fazer caixas E eu tenho também esse babyliss aqui Que eu esqueci de ligar Deixa eu ligar Eu ligo, coloco uma temperatura máxima Que é 5 Ele é bem grosso Tem esse aqui também, ó E eu costumo usar ele pra fazer umas ondas Só que É... Não dura muito, sabe O cabelo fica meio estranho Assim É... sai Depois eu tenho esse Que é super antigão E esse aqui ele é bem fininho Ele esquenta muito bem Só que os cachinhos ficam muito... Deixa eu... Os cachinhos ficam muito fininhos com esse aqui Então não fica muito legal, entendeu Então esse aqui nem... Só pra mostrar pra vocês Mas eu nem vou usar Ele é bem antigo Então eu preferi Que eles cachinhos Estilo Maisa Eu vou mostrar a diferença De fazer o cacho com a chapinha E de fazer com o babyliss E eu estou falando estranho Porque eu estou usando uma placa Pra clarear meus dentes Olha esse cabelinho aqui Cheque-se 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 E eu estou fazendo sem esperta Tá complicado Só pra mostrar pra vocês E depois eu vou... Pegar o espelho Então, ó... É... Eu... Aliso o cabelo Aí o que eu passo? Eu esquenta aqui a ponta, ok? Ele já fica pré-aquecido E aí, ó... Viro o cabelo E vou descendo Metade só do cabelo Só pra ondular umas pontas E ele fica assim, ó... Pontinho onduladinho Aí... Essa... Como essa parte do cabelo Tá presa Eu tô fazendo só na parte de baixo Eu ondulo só as pontinhas Depois na parte de cima Eu tenho que ondular um pouquinho mais Porque se eu... Como eu tenho muito cabelo Se eu ondular desde aqui muito Fica muito amadão, entendeu? Agora o babyliss É... O que que é ruim do babyliss também? Porque como o cabelo acabei de secar Ele fica meio armado Cheio de frizz E a chapinha Quando eu passo ela desde aqui Ela já vai deixar o cabelo Com um brilho E bem... Muxinho, sabe? Com aquele cabelão Então eu gosto de usar a chapinha Por ser mais prática Mas o ondulado do babyliss Fica mais bonito Só que não dura Uma coisa que também não faz durar É esse olhinho que eu passo Porque ele é um olhinho Que protege os fios Então ele acaba deixando o fio Mais lisinho, sabe? Desliza mais fácil Então por isso que o ondulado Também não para muito Só que se eu ondular Aí estraga muito o cabelo Mas não protege o cabelo Eu já ouvi falar Que tem um negócio Que você passa Pra fixar cachos Que é muito bom Gente, vou fazer um mesquinho Com o babyliss Eu vou fazer uma com o cabelo Só seco e o babyliss Depois na outra Eu vou passar a chapinha E passar o babyliss Pra vocês verem Que dá um pouco de diferença Eu não abro ele Eu uso ele assim mesmo Meu Deus Não tem um químico Não tem um químico Ai meu Deus Segura aqui Vai cair o cabelo Não Só uns 5 segundinhos Lembrando que muita gente fala assim Ai não consigo fazer com a chapinha É muito difícil Gente, muito é prática Estava fazendo aqui Sem nem olhar né Porque eu já faço bastante E vou entender a prática Mas no começo eu demorava mais Era mais difícil Então quanto mais você fizer Mais craque você vai ficando Aqui ó A pontinha Você pode ou segurar Pra ela ficar mais retinha Ou fazer assim Pra ela ondulou mais Do jeito que você achar Que fica mais bonito Ó Vocês podem ver Dá pra ver se ele Que ele ondula mais Do que aqui Que ondula só as pontas Então as vezes o que eu faço Eu faço A parte de baixo Com a chapinha E a parte de cima Quando eu chegar aqui Esse copo Eu passo o babyliss Pra Ele dar um efeito mais bonito Agora eu vou passar a chapinha E ele Geralmente quando eu passo a chapinha E passo ele Ele não ondula tão bem Não sei se a chapinha Seria o ideal Porque eu passaria a chapinha Aqui ó Ele abaixaria o frizz Do cabelo Em seguida Eu ondularia com o babyliss E ia ficar bem bonito Mas eu acho que essa chapinha Ela faz alguma coisa Ela faz o cabelo bem bonito Com bastante brilho assim E eu acho que ao mesmo tempo Ela deve avisar Mas claro Mas ela diz A chapinha E aí o babyliss Parece que ela não Tinha uma olhada Mas vamos ver Vamos fazer o teste Gente, cabelo pronto Se eu falar pra vocês Que eu não mulei tudo isso aqui Com o babyliss E agora tem ó Meia onda Vocês não vão acreditar né Se vocês tiverem um babyliss E vocês falam Que quente Ele dura a onda Me conte Ou algum produto Que passa pra fixar mais Porque já saiu tudo Ficou realmente só os cachinhos Na ponta Que eu fiz com a chapinha Então agora eu vou Para a parte da maquiagem Vou mostrar só o comecinho Aqui o que eu uso Pra vocês Porque eu nem sei ainda O que eu vou fazer nessa cara Porque eu não amo muito de maquiagem Eu vou usar esse hidratante Antes da humildidade Eu fiz vídeo no canal Falando sobre ele Se você não viu Vou deixar depois o link aqui Eu passo ele na pele Para hidratar E também porque ele já tem Fator de proteção Mesmo que ele está nublado A gente tem que passar Alguma coisa pra proteger Principalmente quem tem melasma Não pode esquecer Então em vez de passar Filtro solar e hidratante E primer Fica muita coisa na pele Eu acho que acaba pesando um pouco Então eu prefiro passar Esse hidratante Que ele já tem fator de proteção 25 ó O protetor é atento Então eu falo na mesa Ele está bem no blandinho também Se tivesse muito sol Eu ia ter que passar o quadro aqui Ele é bem sequinho A pele não ficou liosa Outra coisa que eu uso também É esse O sérum Ele Não sei se vocês vão conseguir ver Ele é o sérum da Bioderma Ele funciona como um primer Esse aqui é uma amostrinha Que eu ganhei da minha dermatologista E eu sempre falo Quando acabar Eu vou comprar O real Eu ainda nem perdi quanto custa É nada disso Mas ó Um pouquinho só Eu espalho uma gotinha Assim ó Aqui Principalmente aqui Dentro do rosto Porque foi espalhando Isso aqui Isso aqui ajuda a maquiagem fixar Você está tipo 5 horas depois E a maquiagem parece que você acabou de fazer Isso aqui faz milagre Sério Agora eu vou usar Agora eu vou usar Esse corretivo que eu tenho aqui É da Ruby Rose Ele é corretivo e contorno Eu vou usar um pouquinho só dele Aqui nas minhas manchas de melada Minhas manchas de espinha Ou seja, no rosto inteiro Mentira Só um pouquinho Só para dar uma ajudada Na cobertura das manchas Geralmente no dia a dia Eu só faço base mesmo Mas com um monte de acasamento A gente vai melhorar Assim ó Vou espalhar com o próprio pincel da base Que eu devia ter limpado Será bem suja Até aqui tá suja Inclusive tem vídeo aqui no canal Ensinando como limpar o pincel Só limpar o seu pincel É um produto só Que eu gosto de pintar Bem facinho Perceba que aqui ó O funzinho do meu olho Tá tipo um roxinho Com toda uma olheira Sabe? Fica deixando o olho fundo Então eu vou dar um Um funzinho aqui de corretivo Pra ajudar Isso também Certo Certo Provavelmente é outro que clica no pincel Pra tudo isso né O pincel Não dá muito certo A gente pare que eu vou falar Uma problemática Eu vou morrer Quem vem com a gente Puxar pra dar mal Passar um pouquinho mais Projetivo aqui ó Que ela tá muito pesquinha Esse coitinho da vovô Ele é um pouco oleoso Então eu fico com medo De passar muito E depois ficar com muito oleoso Vou com muita linha de expressão Sabe? Não tem que manerar Dizem que é muito bom O da Maybelline Eu nunca testei Estarei um dia E agora eu já vou pra base Eu tenho essa base aqui Que ela também ajuda muito A cobrir as manchinhas Eu já vou passar um pouco Porque a mistura doce Só que tipo Tem que ser bem fofo mesmo Porque ela Se passar muito Ela não muda E ela também não é Da cor da minha pele Ela não é maré Eu peço pra vocês Que eu preciso fazer Um curso de álcool maquiagem Na verdade eu vou Pra gente ficar base normal mesmo Que eu uso Porque eu não preciso Pra gente ficar passando Muita produto de acumulado Aqui eu uso essa Lado de Rode Fiz vídeo aqui pro canal Duas vezes Mas nem duas vezes Deu certo o vídeo Então parei outro Vou gravar pra vocês Outro Quem tava esperando Me perdoe Uns problemas técnicos Tivemos Me perdoe De vocês Bom gente, pele pré-pronta Agora eu vou fazer um contorninho Vou passar um pó, um blush Alguma coisa que eu fiz nesse olho Não sei o que Acho que nada Vou deixar assim mesmo Sabe quando você tem medo De fazer uma sombra Ficar horrível Então você melhor deixar assim Fica básico Mas fica bom Vamos ver E aí eu volto Almoçar com as leves Pra vocês Muito bem É muito louco Tchau 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 Tchau